Olá amigos do canal, encravada no sul da Bahia, na exuberante costa do descobrimento, Bel Monte é uma joia histórica e natural que aguarda a descoberta de turistas ávidos por cultura, natureza e tranquilidade. Este município, que se encontra entre Canasvieiras, ao norte, e Santa Cruz Cabralha, ao sul, é um destino inigualável para quem busca uma experiência autêntica no coração do nordeste brasileiro. Quer conhecê-lo melhor? Vem comigo! A chegada a Bel Monte, apesar de sua localização relativamente isolada, pode ser feita por via terrestre asfaltada, ou aéreas. O aeroporto da cidade é equipado para receber apenas aviões de pequeno porte, e o mais próximo está localizado em Porto Seguro, de onde se pode alugar um carro ou utilizar serviços de ônibus para percorrer a pitoresca rota até a cidade. Curiosamente, a cidade de Bel Monte tem suas raízes no distrito. Descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabralha, sendo nomeada em homenagem à sua cidade natal, que fica em Portugal. Esse fato histórico adiciona uma camada de encanto ao destino, conectando-o diretamente com o momento crucial da história brasileira. Bel Monte oferece uma gama de opções de hospedagem que variam de pousadas aconchegantes a hotéis mais bem estruturados. Gastronomicamente, a cidade se destaca pela culinária, especialmente dos frutos do mar, com destaque para o Guayamum, um caranguejo típico da região, e uma iguaria imperdível para os amantes de sabores autênticos. Bel Monte brilhou durante o ciclo do cacau, no final do século XIX, período em que o cultivo e a exportação deste fruto representavam uma era de prosperidade e de desenvolvimento. Essa herança ainda é visível na arquitetura colonial, com casarões coloniais que exibem traços mouros e estilos que variam do colonial ao neogótico, conferindo a cidade em um charme arquitetônico único. O porto da cidade foi o responsável pela exportação de grande parte da produção cacaueira do Brasil. O porto da cidade foi o responsável pela exportação de grande parte da cidade. Ao passear pelas ruas centrais de Bel Monte, os turistas são transportados para uma outra era. Igrejas centenárias, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, e edificações históricas, como o Sindicato Rural de Bel Monte e o Sobrado, são apenas algumas das joias arquitetônicas que adornam a beleza da cidade até os dias de hoje. Um capítulo à parte na história de Bel Monte é o seu famoso farol de 1892, criado pela mesma empresa que construiu a Torre Eiffel em Paris. Ele teve que ser removido do local original onde foi instalado, em 1907, porque o avanço do mar terra adentro fez com que ele ficasse dentro d'água em poucos anos. Anos depois, novamente o farol estava ilhado e mais uma vez foi transferido terra adentro para uma nova posição, onde permanece até hoje. Ocorre que com o passar dos anos, o mar resolveu recuar, devolvendo 1,5 km de terra à cidade. Isso significa que o farol hoje está a esta distância da praia, bem no centro da cidade. Construído em ferro e fixado por parafusos chumbados ao solo, ele tem 35 metros de altura e um alcance de 18 milhas náuticas. O farol de Bel Monte, segundo alguns historiadores, era para ter sido entregue na cidade de Bel Monte em Portugal, mas acabou chegando por engano a cidade de Bel Monte na Bahia, onde finalmente foi instalado. A natureza ao redor de Bel Monte é tão impressionante quanto a sua história. Na foz do rio Jequitinhonha, encontram-se manguezais de rara beleza, com uma vegetação típica e uma fauna rica, refletindo a biodiversidade única da Mata Atlântica. Explore a magia do centro histórico de Bel Monte na Bahia, uma área repleta de casas antigas que datam de séculos passados e uma atmosfera encantadora. A cidade se destaca pela sua população acolhedora e alegre, elementos que tornam Bel Monte um destino excepcional. Passeie pelas suas ruas sinuosas e admire a arquitetura colonial, um lembrete de quando Bel Monte era um próspero centro da indústria do cacau. Faça uma visita à igreja matriz de Nossa Senhora do Carmo para mergulhar na história fascinante da cidade e das pessoas que habitam. Bel Monte é um lugar onde a tradição e a modernidade se encontram harmoniosamente, com lojas de artesanato local, bares e restaurantes oferecendo delícias gastronômicas regionais. Aproveite esta oportunidade única para explorar o centro histórico de Bel Monte e sentir a calorosa hospitalidade de seus habitantes. Venha para Bel Monte e descubra os encantos desta cidade notável. Música Música Olá, amigos do canal! Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Santa Catarina e compomos a Expedição Brasil de Frente para o Mar, cujo objetivo é documentar a costa brasileira por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região e realizando diversas ações sociais e ambientais. Nossa viagem teve início em 2019 no extremo sul do Brasil, na Barra do Arroio Chuí, e estamos nos deslocando no sentido do sul para o norte, sendo nosso objetivo final a foz do rio Oiapoque, no Amapá. Já percorremos milhares de quilômetros e já gravamos mais de mil praias diferentes cujos vídeos podem ser assistidos neste canal. Entendemos que o nosso projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura, o turismo e o patrimônio natural do Brasil. Por isso esperamos merecer o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado pela sua companhia em nossa viagem, e até amanhã, em nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!